Ouvimos ser uma estrela do youtuber e gravar um vídeo com Tassielle Alcoleia É isso mesmo galera, estamos participando do Desafio Renzi Que tem como madrinha a youtuber Tassielle Alcoleia Mas Dani, diz aí o que é essa Renzi Bom, muitos de vocês já devem saber o que é Renzi Mas para quem não sabe, Renzi é um shopping virtual Onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços em um único lugar E tem milhares de ofertas esperando por vocês Bom gente, vocês encontram muitos tipos de produtos Desde eletroeletrônicos, roupa, acessório Gente, uma infinidade de produtos que vocês precisam ir lá conferir E o link vai estar aqui na descrição do vídeo Vocês já vão lá, cliquem lá, vai lá, dá uma olhadinha Vocês vão adorar, a loja é muito legal Agora vamos falar de nós, os nossos sonhos Bom, somos um casal que namoramos a distância, tá bom? Hoje tem quantos anos? Dois e poucos Dois anos e meio que a gente namora a distância E isso bate até com o canal Já tem dois anos que nós estamos com o canal Meu nome é Jerônimo Eu me chamo Daniela E estamos há dois anos, como ele disse, batalhando nessa luta Para conseguir realizar esse sonho, gente É um enorme sonho Um sonho nosso Um dos nossos sonhos, né? Mas esse eu acho que, nossa, é pra vida, sabe? A gente quer muito ser o YouTube A gente já teve muitas oportunidades Muitas coisas que fizeram a gente desistir Mas a gente não desistiu Mas a gente vai continuar Porque a gente tem um diferencial Muitas pessoas querem ser o YouTube Para ficar famosos, para ter fama e tal Mas a gente gosta, a gente ama Ficar aqui atrás das câmeras A gente gosta de gravar E como a Tassi sempre fala Que tudo que é feito com amor dá certo Então a gente faz tudo que a gente faz com amor Tudo com a maior dedicação possível A gente tenta trazer nos nossos vídeos Coisas legais Para fazer as pessoas se divertirem Para fazer as pessoas rirem Também com alguns dos nossos conteúdos Isso aí E com a Renzi A gente viu essa oportunidade De crescer no YouTube E se tornar realidade Isso aí Crescer e ter um youtuber Ai que só eu E ainda mais Gravar um vídeo com a Tassi Detalhe É a melhor Uma das melhores coisas Que eu admiro a Tassi Ela que é o foco também De muita gente Que é uma youtuber batalhadora Que conseguiu chegar onde está chegando Com muito trabalho E muita batalha E é isso aí Então a gente conta aí com vocês Que acompanham nosso canal Há muito tempo Para nos ajudar Porque vão ter muitos desafios Várias etapas ainda Três desafios Se eu não me engano São três desafios E a gente vai fazer com unha E dente Vamos Nós vamos usar o nosso melhor Para ganhar Porque a gente entrou nessa Para ganhar E não entramos para perder Não entramos em vão Então é isso E muito obrigado Muito obrigado Renzi Por essa oportunidade Incrível Que vocês estão dando Com a gente E é isso Jeidane na velha Bora para Estes desafios Beijos Tchau Tchau Tchau